Enfim, no mês passado a gente teve umas presenças aqui bem curiosas no Yale, né? Um monte de adolescentes correndo para lá e para cá, que não é o tipo de público comum que a gente vê por aqui, né? Então a gente teve os alunos que vão para a Olimpíada Internacional de Linguística, agora na Coreia do Sul, e eles vieram fazer uma parte do treinamento aqui no Yale, teve contato com vários docentes aqui da casa e uma das pessoas que teve contato com esses alunos foi a professora Patrícia Prata, que é coordenadora do curso de graduação em Linguística aqui no Yale também, né? Então, bom, acho que uma coisa que é interessante de perguntar, né? É que normalmente, como eu falei, esse não é o público mais comum que a gente tem aqui no Yale, né? Então, como foi para você essa sensação de falar com algumas pessoas um pouquinho mais jovens do que aqueles que a gente está acostumado a lidar por aqui? Oi, Thiago, muito obrigada por esse convite. É muito legal estar participando de uma primeira gravação. Foi muito interessante para mim entrar em contato e vou dizer que foi desafiador. Eu, muitos anos, trabalhei em cursinhos, em colégios, tive 10 anos de atuação. Então, eu trabalhei muito com adolescentes e devo dizer que entrei aqui por um certo cansaço também, digamos, de trabalhar porque eles têm bastante energia e tal. E, a partir de então, comecei a entrar em contato com eles mais nas disciplinas de latim 1, que a gente, que são disciplinas introdutórias, né? Que os alunos acabam de entrar aqui do colegial. Então, a gente tem esse contato com esse público mais jovem. E na UPA, né? Que a UPA é muito interessante aqui, fica lotado de adolescentes. Eu vou dizer que, num primeiro momento, isso me assusta, mas foi muito legal. E o assustar... Me assustou também o fascismo. É muita energia, né? E o assustar foi interessante. Eu nunca tive, digamos assim, não um medo, um receio. Eu sempre gostei de entrar e atuar com alunos. Mas acho que de tanto atuar com alunos mais adultos, durante muito tempo, com conteúdo muito aprofundado, eu senti uma certa insegurança, que eu não sentia há muito tempo, de o que me dar? O que eu ministro? O que eu vou falar com eles hoje? O que será que eles estão sabendo? O que será que eles não sabem? O que será que eles veem na escola? Aí eu fiquei com o imaginário de um aluno de Olimpíada de Linguística, né? E eu acho que eu superestimei um pouco, já até havia falado com você sobre isso, né? Na questão da minha fala. Mas eu incentivei isso também, que eu disse, olha, esses alunos são especiais, então vai e fala. Vai e fala. Não, isso eu achei muito legal, mas foi interessante para ver um dado que eu não havia pensado. Então, a gente pensa assim, Olimpíada de Linguística, nós trabalhamos na Linguística. Na hora de montar, eu pensei em alguma coisa mais voltada para um jovem ou alguma coisa de Linguística Hard. Aí eu falei, não, vamos pegar alguma coisa de Linguística Hard, né? Como era uma palestra em estudos clássicos, especificamente, dividida com a professora Isabela Tardim Cardoso. E eu sabia que ela iria trabalhar algum tópico mais relacionado à literatura. Falei, bom, vamos entrar de solo, então, na Linguística. E aí, com o resultado, foi interessante, não acho que foi de todo, acho que até para eles mesmo, né? Verem a profundidade, embora tenha ficado um tanto, digamos assim, um tanto meio que será isso, né? Um assunto um pouco nebuloso, porque quis tratar dois mil anos, né? Eles comentaram que, assim, eles gostaram bastante da palestra, se acharam um pouquinho corrida, porque, na verdade, era mais uma questão de tempo. Também tem o fato de eles passarem aqui uma semana, mas foi uma semana que tinham feriado no Marquinhos. Então, três dias é um pouco complicado. Não, e uma semana bem intensa para eles, com várias atividades, né? A gente continuou o feriado. É com isso mesmo. Nossa, a gente passei. A gente estava fechada, só isso. Com certeza. Mas o que eu achei interessante de ver foi o próprio princípio das Olimpíadas. Então, o aluno não tem linguística no colegial. Isso. Isso foi um dado que você vê muito tempo fora de sala de aula, a gente não pensa. Então, qual a linguística que ele tem acesso? Então, é via língua portuguesa, via estudos de língua portuguesa, e, às vezes, talvez até uma interpretação de texto em história, né? Porque a linguística, como ela tem muitas áreas, ela perpassa também conhecimentos históricos, geográficos, né? Então, a gente pode... Só que não é dito nome linguística, não é dito análise linguística, não é dito materialidade linguística. Isso é, inclusive, muito... Eu já vi em conversas com colegas, assim, né? Às vezes, eu falo alguma coisa de linguística histórica, que você vê, por exemplo, uma mudança na língua que aconteceu no período X e... Não, isso não é linguística, isso é história. Aí, não, isso aí você está falando... Verificando algumas questões de língua, com o Big Data, analisando o computador ali, fazendo simulações. Não, isso é computação. Não, isso é neurocês, isso não é linguística. Mas, sim, a gente tem essas interfaces. E essas interfaces são ótimas, assim. Acho que elas são bem... Elas podem trazer um benefício para a ciência também, de você ter esse contato entre áreas. E, às vezes, para quem está fora, eles não conseguem ver isso. Você pode trabalhar os dois lados juntos, né? Mas isso traz uma informação bem importante. Como que ainda a diferença muito grande que eu tenho observado e que ficou evidente para a minha língua, porque são alunos excepcionais, né? Quando você me falou, são alunos mesmo que têm um raciocínio, que têm um pensamento. Mas como ainda existe uma diferença muito grande entre o ensino básico, fundamental, fundamental 1 ou 2, e a universidade. Então, realmente deve causar uma dificuldade para eles. E como o ensino básico, fundamental, está longe da interdisciplinaridade. Que é algo que se busca com essas modificações. Então, eu achei muito interessante, para voltar a entrar em contato com essa nova geração, ver como é que eles lidam com a questão linguística. Hoje eu faria uma palestra bem diferente, considerando o que é ensinado para eles no colegial. Então, não é tanto a questão da incapacidade. Eu acho que eles são capacitados. A questão que eu vi ali é a escola não dar um instrumental, às vezes, para você poder entrar com uma discussão um pouco mais aprofundada. E a infelicidade ainda foi... Infelicidade, mas felicidade, para perceber, né? O latim também não tem. A língua latina também não existe no colegial. Então, eu estava lidando com duas temáticas, questões linguísticas, de olhar para uma língua que eles não conhecem. Assim, o que é o latim? Ela é morta? É viva? É a língua do Vaticano? O que é? Às vezes, até é de Gomer, né? Eu já ouvi cada coisa que você não tem ideia. Tipo, é gostosinho estudar latim. Bom, se não chegar naquela história de... É o latim dos cachorros, está tudo bem. Então, ótimo isso. Ainda pelo menos sabe que é uma língua, tenho certeza. Então, você tem o latim e o olhar linguístico para o latim. Porque se eu tivesse falado, por exemplo, talvez, do latim como se fala de uma língua como o inglês, não usando terminologias da linguística, talvez fizesse mais sentido. Então, é interessante olhar como que talvez nós podemos, via o curso, talvez, de letras que nós temos aqui, que eu acho que é um curso privilegiado, no sentido de ser um curso que lida com três departamentos, né? Letras, linguística e teoria literária. Como é que nós podemos pensar em levar as noções linguísticas para a escola, sobretudo nas disciplinas de estágio, por exemplo? Porque nós temos uma incursão, uma entrada ali da linguística. Então, existe realmente um abismo. Eu percebi isso. Não é a questão da capacidade dos alunos, mas é uma disciplina que não existe. Exatamente. Um conhecimento que não existe. E que precisa ser construído, talvez, através de metáforas, através de paráfrases. Então, eu gostaria, dizendo isso, de novamente participar. Vamos ter outra oportunidade. Isso, para poder pensar na mesma coisa vista de forma diferente e, por meio dessas analogias com o conteúdo, pensando no ensino de língua portuguesa, no ensino de história, no ensino de língua inglesa no colegial, talvez, fazer essa ponte para o latim e depois fazer uma ponte para uma forma de olhar para esse latim que a linguística faria através de terminologias que façam sentido para eles. Então, eu pensei em construir essa trajetória, que é algo que eles não têm lá. Muito legal. Sabe? Pensando porque, na verdade, é uma interdisciplinaridade latim. Eu posso ver de um ponto de vista literário, mas posso pensar em metodologias linguísticas e a linguística discutindo com outros conhecimentos, filologia. Só que são todos termos que não existem. Exato. Então, é essa ponte, isso que me ficou. Como fazer essa ponte, que é extremamente necessária, tanto para atrairmos mais alunos, quanto para mostrarmos para a sociedade a importância de pesquisas em humanidades, na área de linguagem. Então, foi uma experiência assustadora, no melhor dos sentidos. Isso é legal. Eu senti a mesma coisa quando eu fui para a minha primeira escola de outono lá no Oscar, no ano passado, sabe? Então, é bem curioso. Você foi falar sobre o que, Lari? Na verdade, eu fui acompanhar, né? Ajudar também na coleção, a cuidar das crianças ali. Lá eram uns 60, não eram só 8. Nossa. Mas aí tinha mais gente. Exato. E eu dei uma palestra sobre psicolinguística também, que aí no final, assim, em um dos treinamentos que eles têm, que eles chamam de rolezinho linguístico, que eles fazem o mini projeto de pesquisa. É, rolezinho linguístico. Até essa gíria eu preciso. Então, assim, como eu estava acompanhando um pedaço de um desses rolezinhos e o pessoal começou a falar muito de questões biológicas e eu também me interesso por essa área. Aliás, eu queria fazer vídeo pela franquologia. E, então, assim, eu vi que, ok, talvez possa ser interessante eu dar uma pitada de biolinguística antes de falar da psico, sabe? Então, inventei algumas coisas ali para falar antes de chegar na minha fala de fato, né? E, de fato, é até bem curioso, porque, às vezes, eu fazia umas piadas, assim, no meio da minha apresentação, que eu faço aqui, para o pessoal que está no terceiro ano, e minhas piadas funcionam, assim, eles caem nas brincadeiras e eles querem continuar. Não. Ok. Você sabe que as minhas piadas já não estão funcionando mais aqui. Essa é a diferença geracional, né? Sim, de fato. Então, é bem curioso isso. Então, assim, acho que esse curso... E funcionou a biolinguística? Sim. Então, você tem... Porque eu acho que toca nesse ponto que você comentou, que é de tocar nessas interfaces, sabe? Então, quando eu cheguei lá e mostrei, por exemplo, eu fiz um experimento ali rapidinho na hora, na frente deles e analisei rapidinho também. Isso, por diante dos olhos. Então, eles viram um pouco da parte de exatas que a gente usa para fazer estatística, um pouco da parte experimental, do método experimental para fazer um experimento, um pouco da história da psicologia ligando com a psicolinguística e um pouco da relação com a biologia. Então, eu consegui falar bastante coisa ali. Sim, e você pôs diante dos olhos. Isso é uma ótima dica. Às vezes, mais do que ficar na teoria. Então, pegar um dado, pegar uma prática, um fato e mostrar, talvez, essas mudanças. É, eu peguei um voluntário aí. Ah, faz esse experimento aqui que a gente acabou de montar. E aí, a gente foi lá e analisou rapidinho. Nossa, muito interessante. Funciona bem. Para alguns testes, funciona bem. Para outros, não. Muito legal. Isso é uma boa forma de abordar. Sim, sim. Então, falando um pouco também dessa questão de que a linguística não é muito conhecida fora da academia, né? Eu até conversei com a Isabela sobre isso também, que às vezes a gente vai lá e conversa com alguém que não conhece e pergunta Ah, o que você acha que é um linguista? Ah, é fácil. É aquele pessoal que sabe um monte de línguas, né? E, assim, a gente tem um nome para isso que é poliglota, não é linguista, né? Me ouve que... Bom, a gente é linguista, então, a gente tem um certo carinho de estudar e tentar aprender algumas línguas e tal. Não que isso seja completamente necessário, né? Ou, pelo menos, você não vai falar dez línguas. Você pode falar duas, três, quatro, enfim. Mas, enfim, é interessante porque eu tinha conversado com os alunos também sobre como é que eles tiveram contato com a Olimpíada de Linguística, já que eles não sabiam o que era linguística, né? Então, assim, dentre os pontos que foram levantados, uma era com... pode ser interessante ver como é que funcionam as línguas e tal, estudar um pouco mais de línguas e... Enfim, ok, isso é legal. Então, a entrada era também por estudar a magia, é interessante. É, também tem um pouco disso. E aí, muitos também... Teve um outro ponto que foi levantado que era o desafio, né? Que é um pouco diferente daquelas das Olimpíadas mais tradicionais, matemática, física, robótica, astronomia. e essa é mais humana, né? Sim. E tem também... Esse foi o mais curioso que era... Ah, eu tinha vontade de ir para a Coreia ou para Dublin, que foi o meu anterior, e eu tinha... Tenho a oportunidade de ir se eu passar, se eu estudar bem, se eu me dedicar bem, eu posso ir para Dublin. Então, fiz a Olimpíada. E teve uma que falou que foi o professor que trabalhava um pouco com essa questão, e aí, assim, parece que o professor também acaba ajudando muito no interesse, né? Então, assim... De novo, entrando naquele ponto que você comentou sobre os professores tentarem passar um pouco mais, acho que isso acaba sendo interessante, né? E aí, isso acaba levando a gente para essa área da divulgação científica, da linguística. Então, assim, Você acha que a divulgação que existe tem feito? Porque, por exemplo, aqui na Unicamp a gente tem os blogs, eu participo dos podcasts ali do Portal Deviante, a gente participa do Python Science de vez em quando, né? Então, você acha que tem funcionado? Como é que você tem visto a divulgação científica da linguística da área no Brasil? Olha, eu vou começar essa resposta falando de um lugar, de uma pessoa que se sente, embora não seja velha, Como eu entrei aqui muito cedo, eu vi uma mudança sobre a questão dessa divulgação científico-cultural. Vou dizer que, quando eu vi esse roteiro, né? Para nós conversarmos, eu fiquei pensando sobre isso, porque existe um movimento agora bem forte da questão, como você colocou, os blogs, os podcasts, e outras formas de você fazer essa divulgação, que era diferente antes. Então, era uma coisa muito assim, no meu tempo, a gente divulgava a ciência para cientistas, né? Era uma questão das revistas, dos congressos, e às vezes nós conseguimos incentivar alguns alunos nossos de graduação, que era o máximo, digamos, de divulgação que nós fazíamos, no sentido de trazer os alunos de graduação para essa divulgação, que era feita mais com a pós-graduação, e com, além da pós, né? Com os professores. E aí, uma outra aproximação foi quando a Unicamp começou a fazer as UPAs. A UPA foi muito importante, eu acho, para isso, até para a gente pensar em como divulgar. É, como é a melhor forma de atingir esse público. Esse público. Foi uma coisa assim muito... A gente faz essa prática todo ano. Todo ano. E você sabe que com o latim, que sempre foi algo, né? Como fazer isso. Então, no começo, a gente fazia umas salas meio tateando, assim, não muito legais, no sentido visual. Aí, nós fomos aprendendo que, para jovens, a gente precisa ser mais visual, trazer outros apelos, não ser aquele apelo tanto do texto, dessa linguagem. Como diz que foi a minha experiência com eles, né? Sim, exato. Uma linguagem mais rara. Então, eu me sinto, nesse sentido, como se eu fosse uma velha guarda. Não? Eu falei, não, não sou velha, mas... Então, eu também... Eu também demorei para pegar no trânsito. É, não, mas eu vejo essa questão agora como importante mesmo. Então, a questão do colegial, eu vejo... Como eu comecei a ver a importância da divulgação? Pensando no latim, que é uma das áreas da linguística totalmente desconhecida, muita gente vindo para cá por causa disso. Nós vimos no curso da linguística, esse ano, né? Acho que você estava também no dia que nós estávamos acolhendo os calouros. Você viu quantos alunos da linguística decidiram via UPA, né? Sim, eu acho... Tem muita gente que acaba comentando, não, eu estava em dúvida, mas eu vou fazer a linguística. Vou lá. E não só a UPA, a UPA abriu para eles olharem outras divulgações, né? Por exemplo, o pessoal da neurolinguística que fez vídeos pela Unicamp, ou nós também aqui que participamos de programa, então, por exemplo, isso é uma coisa interessante, o Diálogo Sem Fronteiras da TV Unicamp, que nós começamos a participar, então, é uma forma de divulgação, né? Não havia pensado nisso. E agora, na coordenação da linguística, eu vejo mais ainda a importância. Eu realmente sou uma pessoa que estou aprendendo a entrar nessas novas mídias, mas eu tenho visto como o blog funciona, como os alunos procuram, ficam felizes aqueles que podem trabalhar, porque tem alguns alunos que auxiliam, né? Vocês que cuidam do blog, alimentar o blog, então, eles aprendem muita coisa, em relação à ciência também, porque blog, às vezes, eles já até sabem lidar, mas é um blog diferente, né? É um blog científico, então, ele tem uma outra linguagem, também, né? Mesmo um Facebook, é diferente de um Facebook de amigos, um Facebook que você faz para divulgar assuntos, eventos. Então, eu vi isso que tem sido muito importante. Tive a experiência também como coordenadora da biblioteca, em relação ao Facebook, que a diretora Ana abriu um Facebook da biblioteca, e como ele trouxe mais usuários, como ela postava informações importantes relativas à área, lançamento, e os alunos curtiam, gerava discussão. Então, isso tudo, você divulga a ciência, faz a pessoa pensar dentro de um raciocínio científico, dentro de um raciocínio argumentativo, e não fica tão distante da sociedade. E também, eu lembrei agora, e que eu acho que vale a pena trazer a experiência da coordenação anterior da professora Mônica e da professora Sheila, dos saquinhos de pão, que isso foi uma sacada de colocar pequenas frases máximas, provérbios, que cabiam todas as áreas da linguística, até as mais estranhas. Então, o latim foi super à vontade com a etimologia, outras áreas, as fonéticas, com as brincadeiras, os trocadilhos. Então, eu acho que foi uma forma tão divertida de levar para a sociedade, e hoje, eu acho que as pessoas sabem um pouquinho mais. Embora essa resposta de sabem muitas línguas, que minha avó sempre dá essa, um monte de que pressionam ela, ela sabe várias línguas, e ela fala assim, com o certo, do tipo, eu não sei o que responder, mas a gente vê que os jovens já sabem um pouco mais. Eles trazem outros elementos, não é só quem sabe muita língua, sabem estruturas, que pensam em sociedade, então entram outros elementos, né? É assim, então, é extremamente importante. E eu gostei muito dessa pergunta, porque eu parei para pensar como é que eu divulgo assim, esse passo, embora que não seja, e como é necessário, sobretudo hoje em dia, para a nossa sobrevivência das humanidades. Também. Eu acho que divulgar é extremamente importante hoje, para a nossa sobrevivência e para a sociedade, sobretudo, poder entender e ver como que as pesquisas, as pesquisas feitas aqui dentro, as atingem. Sim, com certeza. As atingem, né? Essas pessoas poderem, que faz, que essas pesquisas façam sentido, que podem mudar a vida delas e, de algum modo mesmo, que não seja uma mudança, como você pensa numa área de medicina, de biologia, de uma descoberta de uma vacina, mas te ajudar a se colocar melhor no mundo, a pensar sobre o mundo e suas relações, a linguagem, muito importante. Sim, com certeza. Depois de ter esse contato com os alunos aqui da Olimpíada, que vão para a Olimpíada e ter na sua jornada de linguística, eles estão indo agora, acho que no finalzinho de jogo e tal, então, você tem algo a dizer para eles? Uma mensagem de boa sorte? Nossa, eu desejo a eles, realmente, toda a sorte do mundo, que, na verdade, o que eu acho que eles precisam é só ele centrar a cabeça, pensar no fato linguístico que vai ser lidado de uma forma não com toda a conceituação linguística, e que eles têm toda a condição de olhar para um fato, pensar nele e falar sobre ele, sabe? Que eu acho muito interessante isso mesmo. E não se preocuparem, eu acho muito, com esses detalhes técnicos ou aquelas informações, mesmo conceituais, mas em olhar para o texto e deixar esse texto falar com eles e para eles. Sim, com certeza. Eu acho que essa seria a dica. E para alguém que, por acaso, esteja vendo esse vídeo e começou a se interessar um pouquinho pela linguística, você teria alguma mensagem para esse pessoal? Bom, eu tenho uma mensagem, já que é coordenadora do curso de graduação, né? Com certeza. Eu teria uma mensagem que é visite o nosso blog, isso eu acho muito legal, também escute os podcasts que você tem feito, que tem divulgado, pesquisas e áreas tão interessantes da linguística, com tanta interface, visitem o nosso site, visitem o nosso site, descubra a estrutura do nosso curso, nós agora temos certificados, estudos clássicos, que isso dá um up, digamos, os certificados foram, é como se fossem especializações, que os alunos podem fazer, eles foram criados como forma de ajudar os alunos a pensarem em como eles podem levar a carreira deles como linguista, não só daquela forma, claro, que é ir para uma pós-graduação, mas como eles podem atuar, né? Então é como se a gente os ajudasse a pensar como o curso pode auxiliá-los e em que terminalidade, em que certificado, em que núcleo de estudos eles podem atuar. Então tem o de assessoria linguística e políticas públicas, o certificado em estudos clássicos, aí grego e latim, e o mais, digamos, linguística, rádio e núcleo duro, que é o linguística computacional, métodos computacionais experimentais e linguística. Métodos computacionais experimentais e linguística. Então são muitas as áreas. Então os estudos clássicos nos ajudam, é, os estudos clássicos certificados, auxiliam o aluno a se encontrar, orienta os alunos a se encontrarem nas diversas áreas da linguística e compor o seu currículo, né? E abrir para outras atividades, dentre elas a divulgação, a própria divulgação científica, né? Cultural. E podem também, enviar e-mail para a gente, para saber mais do curso, venham na UPA para conhecer. Isso eu acho muito importante mesmo, porque a linguística tem divulgado muitos dos seus projetos de pesquisa, das áreas de pesquisa, né? Então sempre tem algum professor aqui, responsável, especialista na área, para dar dicas para as pessoas, né? E eu acho que seria a melhor forma mesmo. Hoje em dia, nós temos vários lugares, né? para que as pessoas possam se instruir. Eu acho que seria isso. Vou ficar sabendo mais, né? Bom, legal. Então, obrigado, Patrícia. E obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Eu agradeço. Foi ótimo. Eu também adorei.